É isso aí, missão 1 estacionamento, acabamos de ser convidado Eu sou um dos atiradores de elite Mas não estou muito afim de ficar como atirador de elite não, na moral É, eu tenho que chegar até o local, senão não vai liberar os próximos pontos Mas quer saber para onde eu quero ir mesmo? É aqui, ó A galera ficou braba comigo Calma, dá o correio, isso, quero ver agora Quero ver agora vocês de brincadeira aqui Ai, caramba Oxi, como é que o cara me acertou? Que viagem Ah, agora estou aqui embaixo E meu carro está lá em cima Não é justo, vou ter que subir de escada Não subo, não tem problema não, já já eu chego lá Ai, morreu mais um Mas eu consegui matar uns 3 ou 4 ali, pelo menos Claro que como atirador de elite Eu conseguiria matar... Os caras estão explodindo as paradas, velho A galera não consegue esperar, não Chegar a estar tremendo o controle aqui Ó, o documento foi solto Cadê? Pegou já? Cadê o documento? Olha ele Ué, ninguém consegue pegar? Ah tá, eu tenho que subir as escadas e me posicionar Para poder depois conseguir pegar o documento Calma aí galera, já vou Ah não, fulano, ele coletou Vocês podiam vir de DeLorean comigo, né? Não quer? Deixa eu ver se está todo mundo morto mesmo Essa galera deixou uma grana aqui Bora, entrei, entrei Vamos voando Eita ferro, um prédio no meio do caminho Ih, resolveu pular do negócio Só lamento Cadê o cara que está com a maleta? Ah, ele ainda está descendo Descendo as escadas do Descendo a rampa do prédio Não, já desceu Já está na pista já Olha, os caras conseguem me acertar daqui, velho Os caras são muito ninja Bora amigo, bora Acho que ele não está conseguindo não Bora junto, bora junto Entrei, entrei Não, eu não quis Ele só quis esperar para poder explodir o O carinha Bora amigo, está esperando o que? Bora Cara, se você não for logo eu vou ter que te explodir para pegar o documento Você não vai mesmo não? Quase, hein Faltou pouco Vai lá Vai por aí que eu estou seguindo por cima Enquanto isso a gente vai vendo um pouquinho da cidade Parou de novo Eu vou ter que destruir você, bicho Não é por nada não Não leve a mal, mas Bora amigo Ou você vem ou eu explodo Como é que é? Eu não gosto desses caras que ficam fazendo graça Entra aí Ah, o cara não vai querer terminar não Vai querer só ficar brincando Tá bom, vambora Eu vou para lá Se você não quiser ir, quando eu chegar lá eu termino Quer dizer, termino não, né Termino o vídeo E ele vai demorar um pouquinho para eu chegar lá Por que que está escrito pegue o documento Se o documento está com o cara Eu não consigo pegar o documento A menos que ele seja morto ou se suicide, né Deixa eu ver É, dois morreram Só sobrou nós Bom galera, como está claro que o cara não vai entregar o documento Ele entrou aqui só para brincar mesmo Eu vou finalizando o vídeo por aqui Assim que eu chegar lá no local de entrega Eu sei que não vai adiantar nada eu chegar sem o documento Mas é aqui que era para ser entregue Vamos lá Calma, primeiro Tem alguém aqui? Não, né? Ah, tem aqueles caras ali Vamos com o farol apagado Eu saio aqui, eles nem perceberam ainda Quer dizer, estão olhando para cá Mas não perceberam ainda A gravidade Eu ia usar uma bomba para pegar todos de uma vez Olha, eu subi de nível Agora eu sou patrão Eita fé Os caras me atirando ali O cara demorou para cair Olha lá, quem é? Quem é? Você, né? O cara morre, não morre E não decide Tem que ficar de olho Porque sempre que você avança Aparecem os caras do nada Aê, matei Eu preciso roubar uma Evan Tá dizendo aqui Mas acho que vão ter que ser duas Ih, caramba Cuidado, amigo A morte pode vir de onde você menos imagina Ah, tem um carinha ali Ele não morreu Ele não morreu Agora morreu Quando aparecem os 25 de XP ali É porque O cara já é Elvis Vambora, hein? Vamos levar essa van embora Ela é devagar Mas se o cara estiver numa motinha Já faz um estrago Tem que saber fechar ele na moto, né? Eita Eu acho que a van precisa chegar inteira Não tenho certeza não Mas acho que sim Olha, logo dois Ah, esse aqui é pedestre É NPC passou E o outro da moto também Tá vindo mais um, ó Venha Ó, os caras atiram dali, velho De cima da moto E se vacilar ainda acertam Ó, os outros aqui Caramba, foram galera, hein? Mas a melhor dica é essa mesmo Para o veículo Mata quem tiver que matar E continua Opa Opa Acho que eu passei por cima da sua moto, hein? Dessa forma Você elimina a possibilidade De vir mais um monte Mesmo estando no nível difícil Se você estiver jogando sozinho Vai ter um certo número de pessoas Para você matar Se você estiver jogando com grid cheio A galera cheia Tipo, acho que essa missão Dá para jogar com quatro pessoas Aí vai demorar um pouquinho mais Para você matar todo mundo Mas como eu estou Só nessa missão Tá tranquilíssimo Agora é só entregar a van Eu só espero Que eu não tenha que voltar E pegar outra, né? Aí eu vou ter que chamar O mecânico Para trazer meu carro E ir voando até lá Quase que é o caminho Mas é por aqui Tem que entregar No trailer do Trevor O Trevor mora Por essas bandas aqui Ah, tem até uma munition Aqui perto Depois eu vou dar uma passadinha lá Aqui, ó O trailer do Trevor Vamos lá Bora, Trevor Bora, isso aí Beleza, mais um entregue Olha lá Bom, galera Finalizando mais um vídeo por aqui Se você está curtindo Se inscreve no canal São vídeos novos Todos os dias Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.